O cabelo na vila não vem Volta no totzinho pra recuperar, vai De quinta Mais veloz, hein, mais veloz Pelo amor de Deus Fica de frente, fica de frente Fica de frente Não entra já fazendo a culpa não, fica de frente Fica de frente Isso, fica de frente Isso